Música Penitele captura membro PSAT Ninhat, tamba viola regra governo. Comando Penitele Município Dili captura membro Grupo Arte Marciais Ninhat e a área Beto quarta cala de semana, tamba continua a atividade e treinamento. Seja bem, que o senhor tem a atividade e treinamento? Seja bem, que a atividade e treinamento, seja bem, que a atividade e treinamento é atividade e treinamento. Comando Penitele Município Dili captura membro operações especiais da Mb Itahur Kalan. e baseado na resolução do Governo nº 45-2023 que é a operação da suspensão da prática de arte marçais. Nós vamos fazer isso e nós vamos fazer o espaço do Soscelente Comunidade da Pentelina Inian quando vai a operação do grupo de arte marçais para a resolução do FOSAI. Nós vamos fazer o comando do município dele para operações especiais para o grupo de prática ilícita de arte marçais. Nós vamos fazer a operação e a captura dos membros do PSAT e a captura do Soscelente Comunidade para realizar o processo de investigação durante 62 horas. Antes do Governo, a saída da resolução nº 1, nº 5, a partir nº 2, nº 2, nº 5, nº 2, nº 2, nº 5, nº 2, nº 3, nº 3. Então nós vamos fazer o comando do contrário em dia que o depo de tribunal de Soscelente com